Galera, hoje eu trago mais uma novidade pra vocês. Sim, eu comprei mais um óculos, é um novo óculos que eu venho utilizando já aqui nos meus rolês. E hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês a respeito desse produto. E também vou te explicar o porquê de eu ter escolhido esse óculos da marca SC-VCM. Depois até vou te explicar melhor como que se pronuncia isso. Por isso, se você estiver procurando por um óculos de ciclismo que te entregue segurança, conforto visual e também te deixe mais estiloso, bora, porque é isso que nós vamos conhecer no vídeo de hoje. Olá pessoal, eu sou Moisés Nairon, seja bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle. Se você chegou agora aqui no canal, talvez tenha chego pela primeira vez aqui, fique sabendo que aqui nós sempre te entregamos as melhores dicas pra você que quer começar a pedalar ou pra você que já pedala, mas que quer melhorar a sua performance. Se você é um apaixonado por bike, o seu lugar é aqui, então aproveita já pra se inscrever no canal. E galera, hoje eu vou apresentar pra vocês um review do óculos da marca SC-VCM. E na verdade mesmo, pessoal, se pronuncia Isvencian. Isso eu tô falando baseado no que o Google Translator me diz, tá? Então, se você entende, se o teu inglês aí é melhor que o meu, me explica aqui como é que eu pronuncio esse nome que só tem consoantes. Complicadinho de falar, mas de toda forma não é o foco principal do vídeo. Antes de eu já te falar dele, deixa eu te falar algumas coisas que é muito importante. E se você quiser adiantar e já tocar direto pra frente na parte onde eu já mostro as características do óculos, é só você utilizar o recurso do YouTube que está disponível aqui embaixo pra você navegar entre os subtítulos do vídeo. Eu fiz um pedal dias atrás, onde eu estava com um óculos que eu já fiz, inclusive, um review aqui pra vocês também. Aquele óculos que tem lente fotocromática, que ela se adapta à luz do dia e tudo mais. No meio do pedal começou a chover. E normalmente o que acontece? Com chuva, pessoal, o óculos fica bem difícil de se enxergar. Ele fecha isso aqui, a água bate aqui, não escorre direito na lente e fecha ali e você mal consegue enxergar. Então você é obrigado a fazer o quê? Tirar o óculos, botar no bolso, guardar. Só que, pra mim, isso não é muito confortável. Eu estou de óculos de grau aqui, como vocês podem ver. Mas quando eu pedalo, eu pedalo de lente de contato. Então eu boto uma lente de contato e uso o meu óculos de ciclismo por cima pra pedalar. É isso, é assim que eu faço. Muita gente, inclusive, já me perguntou isso aqui no canal. Pretendo trazer um conteúdo mais abrangente sobre esse tema. E o problema é que lente de contato não pode molhar. Então se eu tirar o óculos, é muito mais fácil de pegar água aqui e fica bem ruim. E foi o que aconteceu. Acabou molhando a lente e ficou bem complicado de enxergar. Aí a lente incomodou bastante. Parar pra tirar e eu posso acabar, às vezes, perdendo e tudo mais. Mas passei um desconforto e eu descobri que tem alguns óculos que existem um tratamento na lente. Ou seja, a água bate, as gotículas de água batem aqui na lente. E elas já escorrem na hora, elas não ficam grudadas aqui. Ficam bem poucas. Bem parecido com uma tecnologia que já tem em parabrisas de carros também, né? Tem muitos parabrisas de carro que já tem essa tecnologia que ajuda também. E eu fui pesquisar sobre isso também. Onde que eu acabei chegando nesse modelo de óculos aqui. Eu estava procurando outros, pesquisei vários. E acabei vendo que esse aqui tinha uma vantagem muito interessante. Então, ó. Essa já é a primeira vantagem do óculos, desse tipo de óculos aqui. E eu consegui comprar ele diretamente do AliExpress, tá bom? Fiz uma compra direto lá pelo AliExpress. Chegou muito rápido pra mim. Levei, acho que, uns 10, nem 15 dias e já recebi. Incrível, foi bem rápido. Vem nesse estojo. Acho que vale a pena a gente mostrar e falar do estojo. É um estojo com bom acabamento. Dentro do estojo, além do óculos, olha só. Eu tive uma surpresa muito grata porque eu tinha me interessado principalmente pelos benefícios do óculos. Ok. Mas, além disso, olha só, pessoal. Ele é um óculos que, pra minha surpresa, eu não percebi na hora da compra. Só percebi quando chegou na minha casa. Além dessa lente que já vem nele. Que, inclusive, lá no site você pode escolher diversas outras cores de lente. É a sua escolha. Além dessa lente, veio junto mais duas lentes. E são lentes diferentes. Uma totalmente preta. Que, inclusive, é uma lente polarizada, tá bom? Polarizada, interessante. Fiz o teste, vi que ela realmente é polarizada. Essa que já vem no óculos aqui, também é polarizada. Vou deixar ela aqui do lado. E veio uma outra lente que não tem tratamento de polarização. Lógico, não é necessário porque essa aqui é totalmente em color. Transparente, tá? Só por isso aqui já é um bônus, né, galera? Eu nem esperava. Veio com três lentes. Então, você pode trocar, inclusive, as lentes. E vem também, olha só, esse adaptador de lente. Pra quem usa óculos assim como eu. A dica, inclusive, que eu dou pra você. Que quiser experimentar. Experimentar, de repente, você tem um óculos na sua casa aí. Que é aquele óculos que você já trocou. Foi assim que eu fiz, tá? Eu precisei trocar de óculos. O grau mudou bem pouco pra outra lente. Ao invés de eu simplesmente jogar fora ou guardar o óculos. Eu fui numa ótica. Pedi pra eles recortarem a lente do óculos antigo. E colocarem numa armação como essa. E aí, você vem com essa armação aqui. E encaixa aqui por dentro, tá bom? Você encaixa por dentro dessa aqui. Pronto. Olha só, galera. Ele fica encaixado aqui por dentro. Não sei se dá pra perceber aqui. Dá até, acho que pra ver aqui pela diferença aqui na frente dele. E aí, se você não quiser usar o adaptador. Você só desencaixa a pecinha. E pronto, né, galera? Sem problema nenhum também. Bom, tirei a pecinha. Você desencaixa. Pronto. Tira aqui. Agora, vamos lá. A experiência que eu tive com esse óculos. Primeiro, falando dos materiais. Toda a lateral dele tem essa parte emborrachada. O que te traz bastante conforto. Isso aqui é borracha, pessoal. É a parte plástica, a haste. E depois ela é revestida por uma borracha, tá? Ó, essa borrachinha dos dois lados. Bem maleável. O que torna ele bem confortável. Porque quando você coloca, você coloca na lente aqui. Ele se adapta facilmente ao seu rosto. E não fica apertando aqui. Encaixa perfeitamente aqui na orelha. Gostei muito também desse detalhe. Da abertura dessas dobradiças aqui. Olha só. Ele tem essa pressão já no ponto certo. Porque se você precisar abrir e fechar, ele fecha com facilidade. Então, porque às vezes você vai tirar o óculos no meio do pedal. No meio do pedal, galera, uma coisa é eu abrir aqui no estúdio. Tô lá pedalando. Precisei tirar o óculos por algum motivo. Aí você tira e vai fechar. E pode correr o risco, às vezes, de acabar quebrando. Como já aconteceu comigo na hora de fechar as hastes. Então, por quê? Porque ele tem um sistema muito legal aqui de dobradiça. Com essa pressão, que é uma pressão no ponto certo, tá bom? Não fica muito duro. Mas também não fica molengo. Ele fica firme. Mas ao mesmo tempo, se eu precisar dar um toquezinho. Ele já abre e fecha com facilidade. Os pedais que eu venho fazendo com esse óculos foi em dia bem solarado. Ou seja, aquele dia que é ideal você utilizar um óculos de ciclismo. E dá só uma olhada como que fica a ambientação do local. Quando você está utilizando o óculos. Olha só. Então, nesse momento aí, a imagem totalmente sem óculos nenhum. E agora com o óculos. É exatamente assim a visão que você vai ter. Fica esse tom meio azulado. Que eu achei bem legal, bem bonito. E ao mesmo tempo, também, ele dá aquela... Ele consegue dar aquela sensação de que ficou mais claro o local. Lembrando que ela não é uma lente fotocromática. Ela não vai se adaptar ao ambiente que você está. Não é recomendado utilizar à noite. Porque aí não vai dar mesmo. Vai ficar bem escuro, né galera? Mas, para isso, que vem a lente extra. Que você pode trocar e utilizar à noite. Ah, eu já esqueci de falar. Esse detalhe aqui de dentro é um emborrachado muito gostoso, galera. Não é seco. Isso aqui dá para remover, inclusive. Tem pessoas que se incomodam com essa parte do protetor de nariz. Que vai aqui em cima. Já vi gente que se incomoda com isso. Dá para tirar? Dá. Ele tem um parafusinho aqui na parte de baixo. Que você remove esse parafuso. E aí tira e guarda ali. Depois, se você quiser colocar de novo, você coloca. Então, é muito legal. Porque dá para tirar isso aqui também. E a principal vantagem dele, né galera? Que é essa questão da chuva. Realmente ajuda. Faz com que a água não acumule com facilidade. Fica gotas na lente? Fica. Até fica. É uma quantidade que você consegue continuar pedalando tranquilamente. Para que não tenha necessidade de você tirar. Para enxergar melhor. Do jeito que está, você vai levando. A não ser que de repente você encare um temporal aí. Mas se você estiver no meio de um temporal aí. O melhor não é tirar ou botar o óculos. O melhor é você sair da chuva e esperar passar. Porque é perigoso também, né galera? Então, resumindo. Este óculos serviu muito bem para mim. Pode ser que ele sirva para você também. Eu paguei cerca de R$98. Aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado desse vídeo. Eu estou deixando o link para vocês conferirem. Caso seja do seu interesse, dá uma olhada ali. Porque se você se agradou dele, vale a pena você comprar também. Vem com três lentes. Duas delas são polarizadas. Tem um excelente acabamento. É confortável. E tem esse tratamento nas lentes. Onde você não tem problema com as gotículas de água. Que batem aqui na lente. Então, por tudo isso, eu recomendo sim a compra desse óculos. Bom, agora deixa para mim aqui nos comentários. O que você achou desse vídeo. Ou se você ficou com alguma dúvida. Tem alguma coisa que eu não falei sobre ele. Ou então, se você já tem um óculos desse. Qual que é a sua opinião? Deixa aqui para mim também nos comentários. Que eu gostaria muito de saber. E não esquece, tá? Confere mais uma vez a sua inscrição aqui no canal. É muito importante você conferir a sua inscrição. Se não estiver inscrito ainda, se inscreve. Deixa um like se gostou desse vídeo. Compartilha com mais pessoas. Até o próximo vídeo. Valeu!